Olha a diferença, vou jogar água aqui na parte suja Olha isso mano, uma de mão, uma O disco ele é um aço que fica cru, vamos dizer assim né, ele fica aberto, então qualquer coisinha ele já enferruja Então o ideal aqui... Você para um carro no zero, você acaba de lavar o carro, você vê que ele já vai começando a... Foda de ficar tanto tempo com o carro parado e você sair e falar, limpa só na frenagem É que literalmente pode zoar alguma coisa na pastilha, porque mano, é puro oxidação isso aqui né Gente, e só para vocês verem galera, como é que ficou o interior do Kinder, agora que tá claro Olha aí ó Isso aqui é um saco de chicote Sou o Kinder, o Fifty está no ar E aí galera, o Fifty está no ar, mais um dia de Mate 4 Street, vamos aqui mexer no Kinder Osses Dessa vez vocês vão aprender como limpar o freio dos seus carros, principalmente quando o freio tá todo ferrado igual o do Kinder né Porque tá muito tempo parado, vocês sabem, então tá tudo enferrujado Já temos aqui, só lembrando porque eu não tenho certeza se o limpar freios ele age em freio enferrujado A gente sabe que age em freio sujo né, naquele disco que tá azuladão, meio podre e tal Agora vamos ver nos enferrujadão mesmo como é que o bagulho vem Se vem junto com o Dyson Será que vale a pena a gente usar o descarbonizante junto, uma combinação Será? Vamos ver, vamos passar o limpar freio Fazer um teste né E ver qual que é a brisa Se a gente ver que não deu liga, a gente vem com o descarbonizante Mas eu acho que vai dar, porque o bagulho é forte mano, atua bem Então a gente vai precisar de um paninho né Paninho? Vamos ver se eu encontro algum aí no nosso fundo da merdine E aí jovem? E aí jovem? Bele? Tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Tô trabalhando Trabalhando né Tô, você tá correndo porque eu roubado? Arromba um pano aí pra nós Pano? Mano, tem lá em cima do lado da bancada A gente quer um que esteja aqui embaixo Se tiver tem ali Uma ruxa pode usar? Essa varalinha? Esse fotbride? Não, pode Não? Não era mais pode Não engrava essa parte Vai usar essa parte? Vamos É... Depois eu vou subir o Golf Se der pra você dar uma parada Não precisa gravar essa parte Não, mas é só pra registrar É, tira foto Da embreagem? Isso, tira foto da embreagem do carro que a gente vai Beleza Aí ó, Luan é produção do Instagram aqui ó, marcha Galerinha, estamos aqui com a bucha Agora a gente vai passar Nutella e esfregar no disco Venham comigo, venham Se liga nessa caixona também né Cheia dos bagulhos A gente vai mostrar, vamos fazer vários vídeos gente Vamos passar o limpa freio Junto com o Dyson né? Junto com o Dyson, mas ó Bom, vamos ler o rótulo gente Instruções de uso Agente a embalagem de limpa freio Scobie antes de aplicar Borrife água limpa no local que será aplicado Não está sem água, vamos pegar lá dentro Jogue delicadamente no disco Nossa Faltou um pouco ali em cima Essa parte você corta Você corta né? Bom, beleza Direcione o jato para as partes a serem pulverizadas com uma distância de aproximadamente 15 cm Após a aplicação do limpa freio, esfregue com um pincel para espalhar o produto Tem pincel? Eu falei para ler o resto Não vai dar esponja porque não tem pincel Desculpa a copia 15 cm Caraca, parece aquelas festas de adolescente Parece mano Carnaval, tá ligado? Tem que esperar algum tempo para dar um... Tem? Não sei Não Para esfregar e depois só esperar Por que você não usa a parte áspera da... Olha aí Olha o cafezão mano Bom, a gente sabe que age e age né? Inclusive na pinça Olha velho Nossa, está saindo só o caldo Show Agora sim a gente espera dois minutos Deixa eu pegar mais água Passaram dois minutos, vou tacar um golinho de água aqui A cracona mesmo saiu Acho que é bom dar uma segunda demão agora né? É, é bom dar uma... um golinho a mais Vou tirar o resquício aqui Agita Mano, o cheiro é mó bom velho Sente o cheiro Tô sentindo É tutti frutti o barulho Nossa, é mó gostoso mano Esfregar a galera, ó É que mano Galera, esse carro está parado há seis meses velho Seis meses Sente o cheiro Luan, chega aí Tô 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 Pode Tô Tô Jô galera Olha mano Ó, mas um golinho a mais eu acho que vem hein mano É que o ideal era andar com o carro né galera Vamos testar nas rodas também Porque a Tayla, da Kobe, ela falou que não agride a pintura Não tem químico que agride a pintura Então como a roda tá, não tá tão suja aqui A gente vai passar do lado de dentro Tá bem encardido, olha Bom, vamos lá, tacar água novamente, jogar água aqui, normal, padrão, por dentro, agora vamos tacar o limpa-freio, mano, isso é muito prazeroso, olha aí, da hora. Esfrega, nossa, olha, velho, olha, caralho, que da hora, mano, terminando de esfregar, dá uma boa caprichadona, deixa dois minutinhos pra agir, como diz o frasco, e marcha, o ideal seria uma pincinha, um pincelzinho, igual eles falam na embalagem, que aí você consegue entrar, tipo, nos lugares um pouco mais difíceis, vamos deixar agir aí, já passava. Dois minutinhos, gente, vamos tacar a aguinha aqui e ver qual é a brisa. Mano, olha a diferença, peraí, vou pegar mais água. Garrafinha é mais fácil. Aqui é a parte que eu esfreguei menos, mas olha embaixo como fica, velho. Passa mais uma demãozinha aí. Passa mais uma demãozinha, fica a marcha. Vamos mais uma, só pra ver? Bora. Esfrega aí, você. Você sentiu. Sentiu o drama. Sentiu o drama, meu. Quinze centímetros de distância. Olha o tanto de sujeira que ainda sai. Sim. É seguro. É que, mano, branco, encardido, né, velho? Sim. Esse carro já viu time attack na estrada velha, já viu track day, já viu rua e nunca foi lavada a roda por dentro. Pois é. Isso aqui pra manter depois fica muito mais fácil, né? Sim. A gente que tá assistindo aí. A primeira vez vai dar, assim, um trabalhinho a mais, mas se a gente fizer isso a cada, sei lá, 20, 30 dias, você que gosta de ver a parte de dentro da roda bem exposta, né? Sempre limpa. Então, aí fica muito mais fácil, porque isso aqui tá muito encrostado, o carro ficou parado um tempão, então... Já tomou muito de chuva esse carro também aqui. Então dá um trabalhinho a mais, mas vai ficar bom. Como a gente não tem como gravar outro tipo de conteúdo com o Kinder, né, por enquanto, não tem como adiantar, né, porque a gente tá vindo de fazer gaiola, vindo de pintar, então vou fazer o que que dá pra fazer com o carro parado, né? Pelo menos o cuidado ele merece, né? Um cuidadinho. Ó, só pra galera ver. Aqui, ó, tem uma manchona, ó. Tenta dar uma esfregada aí em cima pra essa mancha sair. Acho que a marca é da pintura, né? É da pintura, será? Não. Não sei. Não é nada, tá dando uma aliviada. Não, é sujeira, né? Sujeira. É chuva ácida. Sujeirona. Boa. Ó, galera, uma boa esfregada. Segunda demonde esfregada. Ali você vê o trampo do dente no balanceamento das rodas. E só pra vocês verem, galera, como é que ficou o interior do Kinder, agora que tá claro. Olha aí, ó. Isso aqui é um saco de chicote. Ali tem uns... Umas tralhas, tranqueira. Preciso vir aqui um outro dia pra varrer todos esses detritinhos de plástico da caixa que eu quebrei, da caixa de ar, porque eu fiquei puto. E tá na mão aí, ó. Show. Olha aí. Vai lá. Olha a diferença, mano. Você tá louco. Ô, Robinho, você já viu esse limpar freio da Kobe aqui? Que limpa a roda também? É. Eu vi o Bojob fazendo. Mano, olha isso, véi. Ô, o bagulho tava encardidão. Nós só demos duas de mão, só. Deu um grauzinho. Ô, Robinho, explica o ponto técnico pra galera. Por que que mesmo passando um produto químico pra limpar freio, o disco ainda não volta com aquele aspecto de metal mesmo, de espelhinho? Agora, você diz? É, com o carro parado há seis meses. É, porque o disco, ele é um aço que fica cru, vamos dizer assim, né? Ele fica aberto. Então, qualquer coisinha ele já enferruja. Então, o ideal aqui... Você para um carro no zero, você acaba de lavar o carro, você vê que ele já vai começando a ficar marrom. Mas isso aqui, véi, pô, o carro pra frente e pra trás já limpa na hora. Duas freadinhas já limpa, né? É, já limpa. Então... E ele volta a ser o que era. Mas isso porque gasta o disco? Ou... Não, não, é porque o disco sempre fica sem proteção nenhuma. Aham. Ele sempre tá cru, vamos dizer assim, tá no aço puro, não tem nenhuma proteção em cima. Entendeu. Então, qualquer coisinha que você... Mano, pingou uma água, enferruja. E se do outro lado lá a gente meteu um descarbonizante e meteu limpar freio, será que... Será que vem mais limpeza que isso ou não? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Vamos testar? Vamos. É, vamos ver. Marcha. É, mano. É uma espuminha, né? É mais cheiroso. Cheira. Fute-frute. É uma gostosa bagulho. Explica aí o que você tava explicando agora há pouco sobre a parte de dentro. Como é que foi feita a pintura da roda? Então, galera, vocês viram que não limpou 100% porque essa roda só recebeu verniz aqui na face. Ela não recebeu verniz no fundo. Então, obviamente, do jeito que a gente anda e com as pastilhas que a gente andava, soltou muita sujeira e impregna na roda, né? Então, virou, ficou encardido. Não é nem sujeira, mas faz parte da pintura. Então, desse jeito, só lixando mesmo e dando um banho de tinta e passando um vernizinho pra ficar massa. Massa. Óbvio que em outra oportunidade. Mais pra frente a gente vai pegar uma roda que foi feita o processo direitinho, numa loja de rodas e etc. E vamos ver, né? Mas só pra galera ver, aproveitando que a gente já tá aqui. Gostei, Robinho. Vamos passar aqui na frente, ó. Que tá bem sujinho. Mas comia de carnaval isso aí, né? É, porque eu falei, parece aquelas festas de adolescente, mano. Ó, vocês viram como tava sujo. Só de passar aqui, ó, por ter verniz, né? Porque o verniz, obviamente, é a proteção da pintura. Olha como é que já fica. Bem melhor, mano. Tá zero a roda. Mano, um produto que custa 15 reais, ainda não é barato, né? Cadê a água? Você pegou? Não. Acabou. Já tem água ali. A mangueira tá aqui, ó. Não, nem precisa, Robinho. Galera, eu não vou nem esperar agir, mas ó, só pra vocês verem a diferença, como tava. Obviamente, pra tirar isso aqui, ó, só passar o dedo, sai. Era só deixar agir mais um pouquinho. Mas, pra vocês entenderem como funciona quando tem acabamento com verniz, né? Porque a sujeira fica mais vulnerável à limpeza e atrás não. Então, bora testar do outro lado, passar o descarbonizante no disco e depois passar o limpar feio pra ver se dá alguma ajuda. Vamos fazer um teste melhor? Na verdade, uma comparação. Tira a roda aí e mostra a face de dentro dela, pra mostrar como tá. Ó, galera, só pra vocês terem uma ideia. Ainda tá com um pouquinho de sabão aqui, mas olha a cor que ficou. A gente vai tirar a outra roda aqui agora, essa roda, pra vocês verem. Então, bora levantar esse lado aqui. E marcha. E o urso. O parafuso tava tão enferrujado. Vamos ter que tacar um descarbonizante ali no... Ó, não sai. Não sai, né? Bate, é isso. Boas. Limpos por dentes antes de montes. Você é louco. Galera, duas coisas. Lá, o biquinho aqui pra roda sair. Se liga no fundo dela, a diferença do que tava. Sobe mais. Olha a diferença, velho. Isso é louco. Nem compara. Ô, produção, põe a imagem aí da antiga aí. Boa. Foi? Foi. Olha o disco. Agora aqui, galera. O Vitorino vai tacar o descarbonizante, pra gente ver se ele dá uma tirada dessa ferrugem. E depois a gente vai vir com limpa-freios pra ver qual que é a diferença. E se a gente conseguir, se tiver algum carro lá em cima que esteja sem as rodas, com o disco apenas sujo, a gente vai tentar passar também pra mostrar pra vocês que realmente funciona, tá? É que isso aqui é um caso extremo, né? É, lembra que antes que venha com a piadinha, não passa, descarbonizante no freio que vai ficar sem freio. A gente vai usar o limpa-freio depois justamente pra tirar qualquer tipo de produto que tenha, né? Exato. E como o Luan mesmo disse, geralmente eles passam descarbonizante no disco pra tirar aquele olhinho que fica da produção do disco, né? Então vamos lá. Vamos lá. Agora vamos na esponjinha mesmo que a gente tava usando. Mais fregues aí. Dá mais um? Vamos, a gente marcha aí. Olha, nesse carro que tá saindo. Olha, deu uns indícios aqui de... De aço? De aço. A parte limpa da coisa, né? Uhum. Aqui ainda tem, será? Deve ter. Clica aí e vamos ver o que que dá. Já sabemos que rende bem o produto, né? Inclusive. É. Mas peraí. Só fazer um teste, ó. Se liga. Olha a pinça como é que tá aqui, gente. Tão vendo, né? Pronto. Esfrega a pinça também. E aí... Chato isso aqui. Vai continuar, partilha lá. A vida vai sair ali da garagem. Caralho. Vai bater de grátis. Acho que não existe nada melhor pra disco enferrujado do que uma boa freada. Mas olha só. Olha o caldo que tá doceando. É, então. Olha como limpa mesmo o bagulho. Foda de... Imagino eu, né? Foda de ficar tanto tempo com o carro parado e você sair e falar, ah, limpa só na frenagem. É que literalmente pode zoar alguma coisa na pastilha. Porque, mano, é puro oxidação isso aqui, né? Não sei se pode perder um pouco a área de contato da pastilha com o disco. Não pode ficar 100% faceado, né? Então... É, é o lance de vitrificar, né? É. Vitrifica a pastilha. Então, dessa forma aqui, o negócio dá uma boa ajuda. E a hora que precisar frear agora pra dar a limpada final, não vai agredir tanto, né? Exato. Que é a ideia, que é o que a gente quer. Quando você tem, sei lá, um jogo de pastilha novo, você ficou com o carro parado por, sei lá, X tempo, por algum problema, aí você perde a pastilha ou perde o disco, enfim. Tem que dar um passe no disco, sei lá. Mete na pinção aí também. Olha isso, mano. Suja, dá pra ver que tá limpa. Nossa. Olha, mano. Caldo preto, velho. Uhum. É, realmente, galera, aqui seria de extrema necessidade um pincel pra passar aqui, ó. É, esses detalhes aqui. Deixar agindo, né? Dois minutinhos. Enquanto isso, vamos aplicar nessa roda aqui. Só pra galera falar, não, aquela tava mais limpa e tudo mais, só pra provar que realmente o negócio funciona. Deixa eu encostar dele. Vamos limpar só a meia dela, só. Limpar só a metade aqui, tá com a aguinha. Pô, galera, esse bagulho realmente prozeia. Olha, nem na água, mano, não dá nem indício de que vai sair o negócio. Então, ó, daqui, pra esquerda, a gente mete em marcha. Mano, olha a diferença, velho. Tá sujo e dá pra ver que tá limpo. É. Tem que jogar água que o negócio tá de boa. Deixa assim, deixa agindo, mano. Deixa eu agindo. Já deu os dois minutos do disco, vamos tacar no disco. Mano, olha o caldão que sai, velho. E olha a diferença da pinça, gente. Beleza. Mas, ó, como já limpou bem mais do que o outro lado, por conta do descarbonizante. Sim. Já dá pra ver que tem bem mais pontos de aço aqui aparecendo, né? Da hora demais, velho. Mano, muito louco, velho. Muito bom. Fazendo estoque disso aí. Tá caindo na roda e vamos ver o que que vira. Olha aí. Chega e demora a sair. A água aqui desse lado. Olha a diferença. Joga água aqui na parte suja. Olha isso, mano. Uma de mão. Uma. Sensacional. Isso aqui é um trampo, galera, pra vocês usarem. Usa o descarbonizante uma vez, joga uma água. Usa o descarbonizante de novo, joga uma água. Usa o limpa freio uma vez, joga água. Usa de novo. Então, isso aqui, se tiver, tirar um dia inteiro pra fazer isso num carro que esteve parado. Limpar as partes ruins, né? As partes sujas. Ficar zero. A roda aqui, por exemplo, a gente tem outras coisas pra gravar daqui a pouco, mas assim, se você parar, tirar um dia só pra fazer isso, fazer certinho, meu, a roda sai. Pincel, né? Aqueles pincéis duros, duros. Pessoal que gosta de ter esse cuidado em casa, ainda mais nesse tempo de quarentena, né? Faça isso. Compra um limpa freio, tira as rodas, faz bonitinho por dentro que o carro fica zerado. Ainda mais se sua roda tiver verniz por dentro, né? Que não é o caso desse aqui. E se a gente parar pra pensar, a gente limpou o disco de freio de lá duas vezes com limpa freio. Esse aqui a gente limpou uma. A gente limpou aquela roda duas vezes por dentro, uma por fora. E essa aqui a gente usou meia e ainda tem produto. Ou seja, você consegue usar uma lata pras quatro rodas do seu carro, dependendo do ar que for, né? Se for 23, tá lá 20, também não vai dar certo. Mas eu acredito que dê pra limpar também até torre do amortecedor e tudo mais. Essas que são bonitinhas assim, ó. Coloridinha, aquelas molas da HIR que a galera usa que é coloridinha. Passar tudo, não agride a pintura, pode passar que vai ficar bem acesão, velho. Show de bola. É isso aí, galera. Limpar freios da Kobe. Produto que custa em média 12 a 15 reais aí nas proximidades da sua casa, em altos zones e até no próprio Mercado Livre, né? Que é bom demais. Valeu, Kobe, pela parceria, pelo patrocínio. Obrigadão pelo kit aqui desse mês. A gente vai testar muitos produtos ainda. Então eu espero que vocês tenham gostado, galera. Deixa o que vocês acharem aí nos comentários. O que você acha do produto. Se você usa algum outro produto pra fazer essa limpeza bruta. Enfim, compartilha com a gente aí, beleza? Galera, muito obrigado. Manfifo é nóis. Tamo junto. Falou, valeu!